E aí, Uni dos Avisos aqui. Eu estou lançando um canal novo, onde vocês podem acompanhar as coisas que eu faço em live, lá no site vizinho, que aliás eu faço live toda terça, sexta, às seis e meia. E hoje, nesse exato minuto, postei o meu primeiro vídeo lá, meu primeiro vod, então já correm lá e se inscrevam.